Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar uma lata de achocolatado utilizando o programa Autodesk 3ds Max. A lata que nós separamos para essa videoaula é essa lata de Nescau, provavelmente você já viu essa lata em algum momento, e eu quero mostrar para vocês algumas características bem interessantes que acontecem nesse modelo, principalmente falando dessa torção que esse modelo possui. Então, é um modelo relativamente complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui o passo a passo de como criar este objeto em 3D. Antes de começarmos essa aula, eu já quero convidar você a participar do nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, então já clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Ajude o nosso canal também compartilhando esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, e assim com certeza nós vamos crescer mais junto com vocês e vamos postar mais vídeos como este, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a aprender a criar esse modelo em 3D. A primeira coisa que nós devemos fazer, como sempre, é buscar as informações através das referências. Referências. Então, eu sempre falo isso nas videoaulas e volto aqui mais uma vez a tocar nesse assunto. Eu já fiz o dever de casa, já procurei aqui algumas referências, vou mostrar para vocês aqui que eu fiz uma pesquisa com o termo Nescau. Encontrei várias embalagens diferentes, mas hoje nós vamos focar nessa embalagem aqui, que é uma lata com esse efeito de torção, tá bom? Muito bem, fiz aqui a pesquisa, além do modelo eu também encontrei texturas, isso aqui é ótimo para a gente já poder aplicar também as texturas ao nosso modelo 3D. E aqui dentro de uma pasta que eu separei, eu tenho aqui duas imagens na perspectiva da mesma lata e tenho a textura. Observe que eu tenho aqui duas imagens da mesma textura. Eu quero só fazer uma observação muito importante para vocês que algumas imagens da internet estão sendo baixadas no formato HTML e o formato HTML não abre no programa Autodesk 3ds Max. Então, se vocês observarem aqui através dos ícones, vejam que essa textura aqui está com o formato do Google Chrome e essa outra textura aqui tem essa janelinha aqui de imagem. Isso significa que essa imagem aqui não vai abrir dentro do programa e essa outra imagem aqui vai abrir, tá bom? Então, isso aqui é só para esclarecer para vocês. Se você baixar esse tipo de imagem, você pode abrir ela dentro de um editor de imagens, no meu caso aqui vou abrir no editor comum e vou salvar essa imagem no formato JPEG. Então, salvei no formato JPEG e pronto, não tem mais problema, já pode usar dentro do 3ds Max. Então, vou excluir essa textura aqui e vamos deixar as demais, tá? Agora, voltando lá no programa Autodesk 3ds Max, vou fazer aqui uma pequena análise com vocês. Vamos fazer aqui um reset, vamos limpar aqui o nosso projeto, né? Vamos começar do zero aqui. Bom, a primeira coisa que eu percebo lá na minha imagem de referência é que o meu modelo é um formato cilíndrico. Então, nós temos aqui um cilindro formando esse objeto. Por isso, eu vou começar aqui a modelagem através de um cilindro simples. Então, faço aqui um cilindro, mais ou menos nessa altura aqui visual, de proporção. Não tem problema se ficar um pouquinho fora, depois nós corrigimos, certo? E aqui, observando a imagem mais uma vez, eu percebo que essa imagem tem ondulações aqui na lateral, né? E também tem esse efeito de torção. Nós sabemos que existem alguns modificadores no 3ds Max que vão fazer essas torções para a gente. Há exemplos do modificador Bend e do modificador Twist. Eu tenho essas duas formas aí de criar torções dos nossos objetos. Só que antes de criar essa torção, eu quero trabalhar a topologia para deixar essa torção mais, digamos que mais dinâmica. A partir do momento que eu criar a torção, ele já vai fazer esse efeito de parafuso para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, então, a partir da modelagem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir quantos lados ou quantas ondulações o meu objeto possui. De olho aqui, mais ou menos, eu calculo de 5 a 6 ondulações. Eu não tenho uma lata aqui para poder falar para vocês com certeza, mas eu acho que essa lata aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 torções. Então, eu vou calcular aqui de olho, tá bom? Pelo aqui, pelo axômetro mesmo, mais ou menos 5 torções. Então, vamos pegar aqui o nosso cilindro. Vamos apertar o botão F4 agora. Vou criar aqui, vou reduzir na verdade a quantidade de divisões. Vamos deixar aqui em Height Segments em 1. E em Sides, eu vou deixar com 5 lados, porque o meu objeto terá 5 faces ou 5 elevações. Bom, depois de feito isso, vamos maximizar a viewport Alt W para fazer isso. E agora, observe que eu tenho esse objeto aqui com 5 lados. Bom, agora eu quero multiplicar esses lados aqui para ter mais resoluções nessas faces. Então, eu vou pegar o 5 aqui e vou multiplicar por 4, por exemplo, 5 vezes 4. 20, tá? Próximo passo agora, vamos adicionar um modificador chamado Edit Poly, para poder editar os polígonos. Vamos selecionar aqui nesse lado aqui, 4 faces. Então, vamos selecionar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos inverter com o atalho Ctrl I e deletar essas outras faces, tá? Observem que o meu modelo tem um ponto central e eu posso girar aqui o meu modelo, que ele vai rotacionar exatamente na forma do cilindro. Bom, depois de feito isso, selecionamos essas Heads, fazemos um Connect para conectar essa área. Vou descer esse Connect até essa área aqui mais ou menos. Faço mais um Connect logo acima. Deixo mais ou menos aqui. Na verdade, esse Connect aqui nem precisa, Ctrl Z, desfazer esse Connect. Vou deixar da forma que está. Agora, selecionamos aqui esses polígonos da parte de cima. No meu Max 2021, eu posso pressionar somente o botão Shift e movimentar, que ele vai fazer uma extrusão. Mas, se você estiver com o Max anterior, você pode fazer um Extrude. Aqui no Extrude, ele vai fazer o mesmo efeito. Depois, reduzimos visualmente aqui, ou manualmente, com o modificador Select and Scale. Vou escalonar aqui nessas duas direções, tá? Não vai ficar perfeito a princípio, mas daqui a pouquinho vocês vão entender melhor o que nós vamos fazer. Mas, a princípio, vamos deixar dessa forma aqui. Está bom. E agora, eu vou copiar as partes novamente. Então, eu vou precisar copiar aqui 5 cópias, né? Um total de 5 cópias num giro de 360 graus. Então, vamos cancelar essa cópia aqui. Vou calcular aqui com a minha calculadora simples do sistema operacional. Vamos fazer aqui 360 dividido por 5 lados. Eu terei 72 graus. Então, vamos vir aqui na nossa ferramenta Snap Angle. Vou clicar com o botão direito do mouse. E vou colocar aqui o ângulo como 72 graus, tá? Posso deixar a janelinha aberta. Ativei a ferramenta. Vamos pressionar o botão Shift e fazer uma cópia. Nessa primeira cópia, ele já vai encaixar perfeitamente aqui para a gente. Vamos colocar aqui um total de 4 cópias. Clicamos em OK. E veja que temos essa forma. Agora, eu posso começar a atachar essas formas. Vamos vir aqui no botão em teste. E vamos atachar todas elas. Atachei todas elas. Selecionamos os vertex. E vamos fazer um weld para poder soldar aqui os pontinhos, tá? Uma vez feito isso, agora eu vou passar para a técnica da torção. Como eu falei para vocês, nós temos essa peça aqui. Que recebe essa torção no sentido anti-horário. Então, vamos aplicar aqui um modificador a esse objeto. Eu vou começar pelo próprio modificador Twist. Vou mostrar para vocês aqui lá na letra T, né? O modificador Twist, movimentando aqui o ângulo dele, eu tenho o giro no ângulo que eu quiser. Mas observe que o meu objeto começa a torcer. Isso significa que a topologia ainda é muito pobre. Eu preciso dividir mais esse objeto. Então, volto aqui no meu Edit Poly. Seleciono as Edges. Vou selecionar essas Edges aqui de cima. Vamos fazer um Connect. E vamos colocar aqui mais divisões. Vou colocar aqui um total de aproximadamente nove divisões, tá? Agora eu aplico o Twist novamente. E vejo que já melhorou. Já tem um aspecto mais interessante. Aqui embaixo, ainda assim, vai precisar de divisões. Então, volto aqui abaixo. Seleciono e aplico um novo Connect. Com menos divisões aqui, né? Clicamos em OK. Aplicamos o Twist mais uma vez. Bom, eu gostaria que esse Twist começasse a partir desse ponto aqui para cima. Essa parte de baixo aqui não tivesse influência desse Twist. Então, nós vamos utilizar o Limit Effects. Vamos ativar o Limit Effects. Vou colocar aqui esse gizmo bem em cima. Mais ou menos aqui nessa área. E agora, fazemos aqui o Upper Limit. Para torcer somente essa parte de cima, tá? Bom, essa torção aqui, eu acredito que esteja visualmente próxima lá do nosso produto. Eu estou colocando aqui mais ou menos no valor de menos 280 graus. Ou menos 290. Mais ou menos aqui só para aproximar, né? Vamos aplicar um novo modificador agora, Edit Poly. Logo aqui acima do modificador Twist. Vamos lá na letra E. Edit Poly. E observem que lá na nossa imagem de referência, mais uma vez, eu tenho aqui esse objeto começando suavemente, né? Temos aqui uma leve ondulação. E conforme vai aumentando, a ondulação vai aumentando a intensidade. Se é que podemos chamar assim, né? Então, lá na vista Front, botão F, vou selecionar aqui somente esses pontinhos aqui de baixo. Selecionei esses pontos aqui do início. Vamos ativar uma opção chamada Soft Selection. Use Soft Selection vai criar esse efeito de seleção suave. E vamos aplicar aqui dentro do nosso menu Edit Geometry, a ferramenta Relax, tá? Relax vai fazer aqui uma espécie de relaxamento, né? Agora, eu posso desativar o Use Soft Selection. Vamos desativar aqui para não ficar visualizando esse efeito. E observem que, voltando para a perspectiva, com a letra P, nós temos esse formato. Agora, mais uma vez lá no nosso modelo, aqui na base dele nós temos essa ondulação, né? Inclusive, na outra imagem eu consigo ver melhor. Então, tem esse efeito aqui de ondulação bem na base. Vamos pegar aqui essa Edge, clicando duas vezes nela, para ativar o looping. Vou escalonar ela, deixar um pouquinho maior. Vou fazer aqui um Shift Loop nessa Edge de baixo. Temos aqui o Shift Loop no nosso painel Graphite Modeling. Vou descer um pouquinho aqui com o Shift Loop. Faço o Shift Loop mais uma vez na parte de baixo. E eu acho que é mais ou menos isso aqui. Claro que sempre dá para fazer ali um acabamento, melhorar um pouquinho. Mas eu acredito que isso aqui já esteja bom, tá? Só para finalizar, vamos fazer aqui a parte de baixo, pressionando o botão Shift para fazer uma extrusão. Shift mais uma vez. Ctrl Polygon. Aplicamos um Extrude. Esse Extrude aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho que marcar a opção Local Normals, para fazer a extrusão para fora da superfície. Aqui já está bom. Reduzimos o escalonamento. Vou fazer uma cópia disso aqui, pressionando aqui o Grow. E copiando isso aqui um pouquinho mais para cima. Inclusive eu vou até deixar maior aqui essa borda. Agora sim, pressionamos o botão Shift ou Ctrl Shift nas versões mais recentes. Clonamos aqui com um elemento. E juntamos essas bordas aqui. A borda de baixo, a borda de cima com uma ponte, tá? Depois de feito isso, eu vou só consertar essa parte aqui de cima. Vamos rotacionar aqui. Vou desmarcar o nosso Snap Angle. Vamos rotacionar aqui um pouquinho, no sentido horário. E vamos descer aqui um pouquinho também. Perfeito. A superfície da nossa lata já está pronta. Depois disso aqui, basta só aplicar o modificador Turbo Smooth, que o modelo já estará praticamente finalizado, tá? Mas falta um detalhe. Como vocês viram lá naquele modelo nosso, no início dessa videoaula, nós tínhamos a textura. Se eu aplicar a textura a esse modelo, vamos abrir aqui a pasta, com os arquivos. E eu vou arrastar essa textura diretamente para cima do modelo. Veja que eu só cliquei, arrastei e soltei. E ela já vai ser aplicada aqui ao nosso modelo. Nesse momento, eu possuo uma textura totalmente distorcida. Então eu preciso fazer o que nós chamamos de mapeamento no nosso objeto. Para mapear esse objeto, eu vou voltar lá no nosso cilindro. Vamos voltar aqui no nosso cilindro. Inicialmente o cilindro já está com o mapeamento, só que eu tive que meio que excluir faces, tive que copiar, juntar. Então rolou aquela torção que vocês viram, né? No próprio Edit Poly aqui vai acontecer isso. Acima desse Edit Poly, eu vou aplicar um mapeamento chamado UVW Map. Então aqui logo abaixo no UVW Map, ele vai fazer o mapeamento do tipo planar. Eu tenho aqui a direção X, Y e Z, para poder escolher qual a projeção, qual lado que vai projetar essa textura. E logo aqui acima, eu tenho a forma do nosso mapeamento. Eu vou fazer o mapeamento do tipo cylindrical. E veja que ele vai fazer aqui um formato cilíndrico. A direção, vou marcar em Z, para transformar na direção Z. E até aqui está tudo bem, restauramos o nosso mapeamento. Só que quando eu aplicar o twist ou a torção, ele vai torcer o mapeamento também. Porque o mapeamento está lá na base dos modificadores. Para a gente poder corrigir isso aqui, é só arrastar o twist para cima aqui do nosso Edit Poly. Então eu vou arrastar para cima, aliás, vamos arrastar o nosso mapeamento para cima do twist. Para que ele seja aplicado depois do twist. Então aqui aplicamos o twist, depois o mapeamento. Veja que já corrigiu aqui para a gente. Agora aplicamos o Edit Poly só para mostrar as bordas. Vou até deixar esse mapeamento aqui acima do Edit Poly, para aplicar as bordas também. E por fim, o nosso Turbo Smooth, para suavizar a superfície. E vejam que aí nós temos esse resultado. Bom, depois que eu apliquei aqui o nosso mapeamento, deixa eu ver porquê. Ele tinha sumido a borda, mas agora voltou, tudo bem. Foi só um bugzinho mesmo. E aqui temos o nosso resultado final. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula e tenham aprendido um pouco mais sobre computação gráfica 3D. Lembrando que se você gosta de computação gráfica 3D e quer aprender mais sobre, é só você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like. No mais, eu vou deixar um grande abraço a todos e bons estudos. Tchau. Tchau.